Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sofísio e seja muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu tô aqui com mais episódios da série de Star of the Valley com mods. Espero muito que vocês gostem, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. E bora pro vídeo. Bora lá galera. Domingo e olha o tanto de... Ai rainha do molho. Bora fazer nossa lista e eu decidi que esse episódio aqui eu vou fazer um teste. Então no episódio passado a gente foi colocando na lista o que a gente tinha que fazer no dia a dia. Esse aqui eu vou colocar tudo que a gente tem que fazer no episódio. Então, galinheiro, galinheiro, nível 80, tá? Fiz uma lista aí que vocês estão vendo que ficou enorme. Então eu vou até me colocar um pouquinho pro lado pra vocês entenderem o que que eu coloquei aqui, tá? Então aqui nós temos galinheiro, nível 80 das minas, carrinho de viagens, mirtilo, melão, milho, trigo, tomate e amaranto. Então tem bastante coisa pra fazer. E a gente tá aqui. Bom dia Sofia, só passei aqui para avisar sobre os covos que estão voando por aqui. Ah, eu fiz sim. Acordei e vi os voando um bando em volta da minha fazenda e tive de espantar alguns. Hum, acho que sua fazenda está tranquila em relação a isso. Eu moro bem perto daquela floresta, então tenho muitos deles empoleirando nas árvores. Malditos corvos. Sim, lá estão eles. Malditos carniceiros, mas parece que eles não estão mordiscando suas plantações como fizeram com as minhas. Seria uma boa ideia construir mais espantalhos, se puder. Pode não ser uma má ideia construir alguns para mim. Vou começar. Boa sorte com a lavoura. Gratidão, tá? Pela dica, por tudo. Bom, vamos focar no galinheiro, né? E eu quero melhorar meu machadinho, então também vou focar nisso. Vou pegar aqui já algumas barras. Cinco barras daqui. Bora tentar fazer tudo o mais rápido possível. Bora pegar madeira. Eu não lembro quantas são. E eu já vou construir o galinheiro sim, antes do silo. É, por quê? Porque eu tô afim, tá? Não tem muita explicação não. Não tem muita explicação não. Ah, gente, acho que eu peguei madeira o suficiente. Vou no carrinho de viagens rapidinho. Eu não lembro quantas madeiras são para construir o galinheiro, mas é isso aí. A gente vai tentar construir hoje ele mesmo. E passar a melhorar meu machadinho, né? Que a gente vai poder entrar no bosque secreto com o bug. E vai poder pegar a madeira de lei e o broto de samambaia que vai estar lá também. Bom, a gente não precisa de nada muito grandioso aqui. Se viesse uma trufa, a gente poderia curtir um pouco mais as coisas. Hum, iridio. Gente, eu vou comprar o iridio. Vocês vão me matar pelo valor que eu tô pagando por ele. Mas... A pilha a gente vai conseguir já já. Mas... O mirtilo ali, ele vai ajudar muito. Hoje a gente tem aniversário da Iri, do Sony e do Bert. Só que... Eu vou por ali. Só que é o seguinte, gente. É tudo de Hitside Village, né? Eu acho que só a Iri que é do Yes Giscard. E é muito difícil encontrar esse por... Querendo ou não, é muito difícil encontrar essa galera. Por isso, então, eu... Se eu encontrar, eu dou o presente. Se eu não encontrar, tá tudo certo também. Lembrando, gente, aqui na descrição do vídeo, tá o link da minha loja e do meu e-book. Exatamente. Eu lancei um e-book semana passada. É... Bom, quem me acompanhou no meu Instagram, de... Da minha loja, né? Que é Sofia Causing Store. Quem acompanhou ele, viu a pré-venda. Que foi um pouco mais barato, tá? É... Saiu mais barato o item. O e-book. Mas... Quem também não acompanhou a pré-venda, tá tudo bem. Mas segue lá no Instagram, tá bom? Sofia Causing Store. Tá aparecendo aí na tela, como que é. Só pesquisar no Instagram. E quem não acompanhou, no caso... É... Agora ele tá saindo também por um preço não muito também diferente. É... Tá um preço bem bom. Ah, peguei tudo. Então, compensa super, tá? Então, entra aqui. São dicas de Star Valley para iniciantes. E até para avançados que não conhecem certas dicas. Então, é uma dica pra quem tá começando o Star Valley. Que começar sabendo já. Sem ter que ficar pesquisando milhares de vídeos. É pra você esse e-book. Eu tenho certeza que você vai amar. E o preço tá super em conta. Vamos construir a instalação. E vamos construir o nosso galinheiro. Que tem esse visual lindinho. Igual a nossa fazendinha. Vou colocar ele aqui. Depois quero mudar de lugar. Eu quero fazer o layout. Falando nisso, me mandem layouts dessa fazenda. É... E é isso aí. Vou voltar pra fazenda agora, gente. E... Vou fazer alguma coisa de útil, né? Ah, bom que já já libera a Susan, gente. Que fica ali na estação de trem. Dia 3, no caso, vai liberar, né? Bom, sobrou bastante pedra. É, mas madeira. Foi praticamente tudo. Realmente, eu acho que eram 300 mesmo. Mas tá tudo bem. Então, galinheiro. Ok. Carrinho de viagens. Ok. E aí fica agora esses outros objetivos pra gente fazer. Opa. Ó, ficou pronto tudo aqui. Ótimo. Aqui estão as sementes de falê. Essas sementes devem ter a ajudar. Tá bom, obrigada. Salada. Eu percebi que o jogo tá sem luz. Tem somzinho. Tudo bem. Passei mais um dia aqui, galera. E bora pro próximo. Não vende nada. Porque também não tinha o que vender. Bora pra nossa próxima estação. Que é o verão. Ahn... Nosso registro diz que você ainda não é membro da Georgia. Você sabia que Georgia obteve a melhor classificação no mercado? Tá. Não, não sabia. E tem um révelo de quem sabe. Bom, bora arrumar aqui. Quero logo, logo começar a ter aspersores, né? Então, bora começar a arrumar. Ó, vai quebrando. E o som do jogo realmente foi com Deus, tá, gente? E é isso. Perdão mesmo por não ter os joguinhos, os passinhos, né? Mas pelo menos o som de musiquinha vocês têm aí. E, né, dura esses troncos de madeira aqui. Querendo ou não, atrapalham um pouquinho. Não sei ainda quanto que eu vou comprar de cada semente. Ainda é uma incógnita. Mas é isso aí. Ainda bem que hoje não é um dia bom pra ir nas minas. Senão a gente ia perder um dia. E é triste quando isso acontece. Vou fazer um pouco agora desse lado aqui também. É, ficou bastante árvore no caminho. Mas amanhã a gente já peca. A coisa é plantar amanhã também. O que faltar, né? Pronto. Tentei, né? Mas com esses troncos aqui ficou um pouco difícil. Tá. Deixa eu pegar aqui o meu regador. Bora comprar as sementes, então. Comprei aqui. Então, mirtilo foi, melão foi, milho foi, trigo foi, tomate foi, pimenta foi tudo. É, a única coisa que... Ai, deixa eu comprar aqui outra coisa. Que ficou faltando mesmo. Foi o girassol, mas a gente consegue plantar na outra estação. Então também tá super tranquilo. Melhorei minha mochilinha. Eu acho que vai sobrar bastante espaço. E não tem problema nenhum. Porque, né? Eu comprei bastante coisa, mas nem foi tanta coisa assim também, né? Então, enfim. Ó, vou colocar esse aqui aqui, bem no cantinho. Vou começar a plantar aqui os mirtilos, gente. Aqui, deixa eu ver quanto eu tenho que guardar. Um, dois, três, quatro. Quatro mirtilos pra caber tudo ali, tá? Então eu vou até quatro, né? Pra mim não me perder nas contas. E acabar não plantando o que vai completar lá. Pra não ficar completo as plantações, né, gente? Regar só o necessário, né? Tá vendo? Eu fiz bastante. Tá, esse aqui a gente planta outro dia. Agora é regar tudo, né, gente? Dá-lhe energia pra regar tudo. Por isso que eu quero ir nas minas logo. Pra gente poder melhorar regador... Regador, ó. Nessa parte, automatizar um pouco a fazenda. Eu vou morrer de fome. Deixa eu ver o que a gente tem pra comer aqui, né? Vamos comer umas cebolinhas aqui, gente. Dá-lhe cebolinha. Finalizei o dia, gente. Não me de nada porque eu só fiquei regando, gente. Minha energia acabou assim, total. Bora lá, então, pra mais um dia. E terçou. E hoje é aniversário. A ferramenta tá pronta. Hoje é aniversário da Lola. Se eu encontrar a Lola, eu dou presente pra ela. Ah, o deslizamento de terra será liberado amanhã de manhã. Ok, Susan. Já, já você vem pra cá. Bora regar tudo de novo, gente. E, assim, é essa função que a gente vai cumprindo, né? Durante esse tempo. E, né, e esperar ansiosamente para um dia de chuva. Eu não plantei o café. Vou aproveitar e plantar, então. E, assim, ainda bem que tem a lista, né? Acabei que eu não olhei ontem, tudo bem. Mas, ainda bem que a gente tem essa listinha que ajuda bastante. Hoje é dia de sorte. Eu posso arriscar nas minas, tá, gente? E, talvez, eu faça isso mesmo, tá? Talvez eu dê uma arriscadinha nas minas. Mesmo com a minha energia, sim. Eu posso passar e pegar alguns itens, né, da coletáveis, enfim. E comer. Então, tá tudo bem também. É porque seria bom a gente ir nas minas, né? Porque, pô, chegar no nível, né, 80. Nós estamos muito perto. A gente parou no nível 70, né? Porque a gente perdeu 5 andares. E a gente chega no nível 80, gente. Sério. Ah, eu não vou regar isso aqui, não. Porque 4 dias de chuva vai ter ainda. Isso eu aprendi em speedrun, gente. Então, assim, o que eu tava falando? Ah, é. Bom, a gente chega no nível 80. Vamos ter barra de ouro. E, com isso, a gente vai fazer aspersor. Porque a gente não tem muito trabalho. É só colocar ali no baú e... Tudo, o Automate faz todo o trabalho, né? Então, a gente não tem muito este trabalhinho. Bom, é uma pena que a nossa energia praticamente foi toda, né, gente? Muito ruim isso. Também passou uma boa... Ai, putz. Vou colocar aqui, né? Passou uma boa parte do dia também. Deixa eu guardar essas coisinhas aqui. Cadê a minha semente? Aqui. Bora. Tem que entregar? Apareceu o símbolo. Vou passar lá pegar, então. E a gente já vai pras minas. Porque a gente tem que aproveitar esse dia de sorte, entendeu? E dura o carrinho, gente. Assim, se fosse o conjunto normal, a gente completaria, tipo, agora, assim. Chegando no nível 80. Mas, como não é, as coisas pioraram, gente. Pioraram. Ó, peguei um pouco de comida. A Trina. Trini. Eu vou chamar ela de Trina, tá? Porque eu gosto do nome Trina. Gente, a Jess, que bailarininha. Que coisa fofa. Linda. Olha, lixos. Nossa, o Lúcio é dessa estação? Não me recordava disso. Eu preciso pescar, né? Ó, o Clint. O Clint agora... Agora o Clint é um devido trabalhador, né? Que troca a blusa, né? Porque, pô, não trocar a blusa é complicado, hein? Ó, querida aqui. A Aiden. A Aiden. A Lola. A Lola, filho, eu não sei de que expansão você é. Eu acredito que seja de Headside Village. Porque a Yash Scarpe não tem tantas pessoas assim. Mas, porra. O Linus foi... Gente, foi o Linus que eu vi indo pra clínica? Meu Deus, que novidade. For Hellman. Ah, gente. Nível 75 tem que vir, vai. Pelo menos 75. Eu vou até ver se não tem alguma pra mim não gastar minha energia à toa. Vou matar os monstros. Porque, assim, a chance de vir em escadas aumenta, tá? É que eu não quero gastar energia muito à toa. Então, pelo menos, assim, a chance de vir em escada vai aumentar. É, ó. Vou continuar descendo? Vai que, né? Duvido que eu vou chegar a algum lugar com essa energia. Mas não custa a gente tentar um pouquinho. Seria muito bom. Né? Chegar a algum lugar. Mas não sei se rola. Dá aquela bizoiada. Aqui deve ter alguma escadinha, velho. Uh! Ó. Mas eu vou matar todos eles. Porque eu quero pegar ali algumas coisinhas, ó. Carvão. Não preciso daqueles itens agora. E eu não quero gastar minha energia quebrando, tá? Ótimo. Deixa eu coletar isso aqui, pelo menos. Colocar aquilo ali também. E colocar aquilo ali de baixo. Vamos lá. A gente vai conseguir o nível 80. Tô falando que a nossa lista ali tá mandando nível 80. E a gente vai conseguir nível 80. Deixa eu vazar. Aqui eu não quero lutar com você não, viu? E vou 79. A gente vai dar aquela voltinha. Tá. Não tem nada. Deixa eu ver. Não. Pera que não veio nada pra comer, né? Uh! Veio uma cenourinha. Já é alguma coisa, gente? Taca pra dentro. Vou ver lá que a gente consegue nível 80, gente. Eu tenho fé. Voltava pro início. Porque... Não sei, mas parece nos dias de sorte a chance de vir no início é maior. Não sei se isso é uma teoria da minha cabeça. Pode ser que seja. Ou pode ser que não. Enfim. Botinhas espaciais. Nível 80. E objetivos do vídeo completo, galera. Tcharam! Vou até na guilda vender essa botinha. Pra gente ver o dia que a gente tá um pouco falido, né? E vou vender essa outra espada aqui também. Tem ela 250, 150. É pouco. É muito pouco. Mas já vale alguma coisa. Vende aqui, vende aqui. Pronto. Já ajuda no pão do dia. Ó, eu peguei isso aqui também. Cogumelo vermelho aqui. Ah, não vai dessa vez? Achei que poderia ir, né? No negócio. É... Deixa eu ver. Vou colocar... Guardar esses aqui aqui. Completar aqui, né? E... Tcharam! Machadinho pronto. E como eu tô com um pouco de energia, eu vou quebrar esses aqui. Pronto. É... Eu não sei se eu vou ter capacidade de... Né? Dar inchadas e colocar o item. Mas não custa tempo. Nossa, filha! Gastei energia ali a todo. Mas regar vai dar sim, ó. Tamo com 13 e cada um, ó. Vai só 2. 1. Então, tá bem tranquilo, ó. Tcharam! Finalizei o dia aqui, gente. E no meio não vende nada, eu acho. Mas esse foi o dia. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreva no canal e compartilha com os amigos. Beijo todo mundo. Tchau, tchau. E fui! Tchau! 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 Tchau!